Aí, Ruxa-5 voar aí, foda-se. CP da sorte, CP da sorte. Vai, Vinicius de Entry. Entry é o caralho. Vai fazer macaco aqui rápido, velho. Vai lá. Show dele. Jogando smoke, jogando smoke. Ó, ganhei no meu pé já. Não tô vendo nada, viado. Que bang é essa, Cris? Viado, ponte é minha, cara. Só planta essa porra aí. Aí, comeu, comeu. Zero, zero, zero. Zero, zero, zero. Voltou o base, voltou o base. Base, base, base. Tá base, tá base. Zero. Que bacana, que legal. Que bonito. Eu vi dois passaram quatro. Tem bombe? Tomei essa granada aí. Tomamos a E-P aí. Matei. Curata, ponte. Tomei essa granada aí. Tomei essa granada aí. Tomei essa granada aí. Eu não sei, eu quero... Eu falei que você quer a cara... Eu quero... Eu quero... Oh, o cara tá no ar ainda, cara Ai, tô lá no cu, cara Ai, cara, ele comia a mente do moleque, velho Vai, veneno Aquele, aquele Nem por dentro, mano Planta a B, planta a B aí, planta a B aí Vai, 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 tem point, tem point aí Green play Colons aí Calma Supresход O cara, tá boa O cara tá boa Eu tô na água Ah, cara A cara tá boa Ó, a God Cai for tá boa Mal or for you A cara tá boa Tá boa Agora, vai Fale a arma para o que é que você consegue. Fale a arma, pode ser a arma de arma. Olha aí. Você não está. Só um bíblio com isso. Fala! Vou matar esse cara aqui marotando Ah, ele já tinha subido, cara Faz o aí, faz o aí Subiu o bomba ou não? Ah, eu banguei sem querer, eu banguei sem querer Tem point, 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 point ou base, sei lá Só tem um vivo, viado Só tem um vivo, viado Só dá base aqui, cara Foi point Vou te atacar a up aqui, Vinicius Pega a up aí, pega a up aí Taquei a up aí no seu Tomando o cu, cara É moleque, peraí anos, cara Toma Bate, bate, bate Matei, matei Toma na B Tá forte aí, viado Jogando e fogo Vai, corte, corte Vai, corte Caralho, dá um monte ainda, mané Toma essa granada aí Toma essa granada aí Toma essa granada aí Eu não falo que vou mandar pra você Tomei, mané Não dá aquela, cara Não, mano Granada Flash A cara tá atrás da parte do meio, mané Oh, meu Deus do céu Agacha ele, deixa eu subir Segura, não, não vai, não Não vai ver não, não viu, não normal F Pang F Fireta Com many Sob Entra Em Estou bem Em 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 Você nem me falou nada Ah, vou ruxar a minha aqui Você tá com o monitor de jogada, viado Calma ai Jock, show da cash Show da cash Corremos Corremos aqui 2 up na cara Caralho Fumaça Pode ter meio, Conec B é viado ou não? Pera lá, 6 não Caralho Mano, tinha um papo forte de dois aqui, cara Era esse aí, mano Cazamacomba, voltando pra fumaça É certo eu vou ruxar de coach É certo matando a guy, ó Missão nada, emissão cumprida Mangamangue Caralho Nada ponte Nada meio É isso Botou meio, então não é É nada, porra Tem A? Não, não, não Não Granada Me dá pé aqui, me dá pé aqui na caixa aqui Dá pé na caixa aqui Gajo de frente, porra Gajo de frente, cara Aí Passa aí, passa aí É É possível, gente Vamo ruxar, vamo ruxar Tô mirando o caso Tô mirando o caso Dois ali Dois ali Dois ali, dois ali Mais um Mais um Mais um Flash Voltou, voltou Voltou, pra cada uma fuma Fumaça Ah, já tem RB Já chegando Tá me orgulhando pra caralho, mano Acho que eu vi Conec, ó Entrou B já Ai, também Dois B Flash Já tem corelho, que freio A bomba na base Ebrada Caralho, muito mod Tiveu o carom, cara? O caraca Ah, cara, moleque, freio, cara Caralho, muito mod 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 Falei que ação de acabou Pô, mas nós não achamos que era tanto O cara tá dando a vida, viável, fazer o que? Mira a meia aí, mira a meia nessa porra aí Tô mirando a um bia aqui Tem me, tem meia, tem meia Passou um, passou mais um Eu tô lagando cara, eu não vou ganhar isso aqui não Olha lá, pra mim eu acertei o tiro cara É, não quis pôr o root center, tá vendo? Não é o ping Bomba na base alfa Jocker se fosse DM estaria 5k todo round aqui Eles tão dando pé Jocker, ó Jocker, mira pézinho, cara Mira pézinho ali Morreu já, morreu já H-E-A aqui cara Foi minha, foi minha, foi minha Foi esse smoke também? Conec A, Conec A Vai ser A se pá, velho Não, não vai não, não vai não, não vai não Fumaça Fumaça 10x2, 10x2 Não, faz baixo quando a ti é Faço quando a ti é Não, faz baixo quando a ti é Não, faz baixo Não, faz baixo Os cara vai dar a vida nessa porra, cara Só atira a cara, velho Segura essa merda, hein Bande de maqui ruim, velho Quando é que a caiu Me ajuda aqui, Vinícius Mira a ponte Matei, matei, dó Matei, dó Como é que eu tô chegando Mais um pra me aditar? A bomba foi desativada É só não dar tab O segredo é não dar tab Que isso, cara? Tô meio que capavarado Ah, o cara tá de 1.400, viado Filho de mãe galinha Granada Granada Eu tô com 20, o cara é muito bom, né? Eu tô com 20 Vou ficar meio aqui com você, Vinícius Aê, 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 aê Caralho, agora que eu tô com 1 de vida mesmo Tem A? Tira a cara, tira a cara Matei um A Xanguei uma Já voltaram, já voltaram Já voltaram Já voltaram Já fizeram o barulho Não, tá rushando Baixa a conexão Baixa a conexão 1 Vai ser A, vai ser A, vai ser A Ah, eu mesmo esvoquei Eu Não vai não Não vai não Ah, os cara tá freando, cara Não dá pra saber se é rush ou não O Joker também não abre a boca Tá sem micro aí, Joker? Calo, calo Fala, porra Eu tô falando, cara Ninguém tá te ouvindo, não, velho Eu não sei porquê Eu não sei porquê Eu não sei porquê Você pode tá comendo aqui, você pode tá Tá tudo bem esse cara Não? Não sei Ah, quando você tem os caras matando o mesmo Missão nada Missão cumprida Você deu alt-tab, cara? Ah, então agora não vai voltar não, velho Ué, cara Passa aí da partida e voltar, velho Não vai É bug igual do meu aqui, mano Bugou igualzinho o meu Bangou uma B Ué, John Entrando, entrando, entrando Mata, John Mata, John Puta que pariu, velho Ele não mata Ai, caralho Caralho, não mata a nuca, velho Ganhamos, perdemos Ganhamos, pô Mata Caralho, cara E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho